Se prepare para o que está vindo. Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. O novato sensação. Jackson Storm. Jackson Storm. O Storm é diferenciado. Foi campeão. Teve uma carreira legal. Vai, McQueen. Vai, McQueen. Vai, McQueen. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Você disse vencer ou conhecer? Acho que entendeu bem. Curte a aposentadoria. Você nunca mais vai ser o mesmo piloto. Não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito. O mundo das corridas é outro agora. Resteiras, túneis de vento, realidade virtual. Ainda estamos ajustando. Esse simulador de corrida interativo. Oh, 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 oh. Você pulou uma barreira. Está pegando. Está em um sentido contrário. Desliga, desliga. Você bateu. Parece que a gente precisa trabalhar nisso. Eu estou tão contente em treinar você. É se ver derrotando esse cara. Fechou. Vou, 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 vou. A franha gosta de mim. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem para vir vagas para esses corredores mais jovens e rápidos. Você já considerou aposentar? Aqui, aqui. Já chega. Chega de perguntas. Paparazzi. Nunca vai ser tão rápido como Storm. Mas pode ser mais inteligente. Boa sorte, campeão. Vai precisar. Eu decido quando vou parar. Não vai vencer. Eu vou pegar você, Storm. Disney e Pixar Carros 3. 13 de julho nos cinemas.